Música Já estamos na Alemanha Muito bonitinho Uma cidadezinha no interior da Alemanha Estamos mais ou menos uns 50 quilômetros já da divisa Agora dá pra ver E a divisa da França com a Alemanha é por um mil, né? Música Aqui tem mais uma vila Muito vilarejo, um perto do outro, tá vendo? A gente olhando no mar vai pensar que é longe, mas não é Música Música A gente olhando no mar vai pensar que é um mil, né? Música Música Aqui lá embaixo é Genesbek Cidadezinha da Alemanha E aqui é Lofenau, ó Nós estamos no meio da serra, aí Música Que aventura, hein? Música Música Aplausos 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 Amém. 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 Faz mais ou menos uma hora e meia que nós saímos de Munique, estamos indo para a Áustria. Agora nós vamos passar aqui ó, da última cidadezinha da Alemanha, e já depois daquela montanha ali ó, já é a Áustria. A gente vai pegar uma serrinha agora, e aqui é um lago aí. Muito bonito por sinal. Olha que caro. é de verdade isso aqui ó, não é mentirinha. Tá gelado aí? Só um pouquinho só. Como eu vou ver? vamos deixar a nossa marca aqui, vem então. aqui ó, vamos lá. É bonito demais né? Um lago no meio das montanhas. É muito beleza. esse bebe, seu papel. É bonito. 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 Olha a cor da água. Mas é bonito né filho? N 다양da do ało cet dollars. Está faltando umaise. Boa noite ó, monore. Tanto à noite. É bonito aqui ó. Vamos lá exempel. Be é. Mas vamos lá mesmo. Vamos lá mesmo, vamos lá amigos vc extra. uten shirts, Wc extra, Trabalho aí, filho? É, trabalho de frentista aqui na... Aqui na Europa é assim, né? Quanto deu lá? É, trabalho de frentinha.